Pronto, glória a Deus, estamos juntos. Tudo bem, Lucas? Boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Primeiro, fazer uma oração, porque, olha, para fazer essa live com você hoje, já me aconteceu de ficar rouca ontem. Vem, eu estou melhorando agora. Fiquei rouca ontem, o pé que segura a luz quebrou. Eu estou com um monte de livro aqui para botar o telefone em pé. Eu também. Eu abri aqui agora, ao vivo, cai o copo com água, com tudo. Então, louvado seja Deus, que vai ser uma bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de São também. Nós pedimos, então, que a Virgem Maria passe à frente, abrindo as portas, caminhos, corações, que ela interceda por nós nesse momento, nessa live que nós vamos fazer, eu e o Lucas Velásio, abrindo todos os caminhos, derrubando as muralhas. Clamamos a poderosa intercessão de São José, Glorioso São José, também de São Miguel Arcanjo e o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero lembrar aqui como é que eu faço... Por que que eu... Comentários... Como é que eu faço o comentário aqui, Berenjinha? Não está entrando. Favoritar, deixa eu ver. Não é isso. Tem uma hora que vai entrando aqui. Não está. Ah, entrou. Só estou testando enquanto a gente não começou. Já começou, na verdade. Não, porque a gente não começou a conversar. A conversar. E estou só testando como é que faz, porque tem algumas pessoas que estão perguntando. Por exemplo. Então vamos lá, Lucas. Bom, para vocês que já conhecem o Lucas Gelásio, muitos já conhecem, alguns podem não conhecer, mas ele é um interlocutor do padre... É interlocutor que fala mesmo, Lucas? Eu acredito que sim, mas porta-voz é a expressão que mais usam, né? Do padre Oliveira e da Freira, no destino. E a razão da nossa live aqui hoje, para vocês, eu e Lucas, é para a gente fazer quase que um resumo, uma escatologia. Tanta coisa vem acontecendo. Graças a Deus que Deus nos dá sinais através dos seus profetas aqui na Terra. Sempre foi assim. Foi assim na Bíblia com Daniel, foi com Ezequias, com Ezequiel. Então, a vida inteira, desde que Deus, o mundo é mundo, Deus manda as mensagens através de Noé. e aí por aí vai. Jonas, que foi enviado a Nínive, e aí por aí vai. Então, agora nós temos nossos profetas atuais. E o Lucas, como porta-voz, no Instagram dele, ele tem feito uma explicação maravilhosa. E a arte que você faz também é excelente. Não sei quem é que faz, parabéns. Porque é bom de ver, é bom de ler, sabe, Lucas? Legal, que bom. Então, só uma coisa. Vamos ver essas primeiras perguntas aqui. A Paula está perguntando qual é a profecia em relação, você sabe disso ou não, da cera de abelha? Sei, sim. Já começo por essa resposta. Na verdade, a questão da cera de abelha, ela está vinculada à profecia dos três dias de trevas. E tem uma versão delas, que é de uma vidente francesa, Marie-Julie de Arrheny, em que ela fala que é importante para os três dias de trevas que as pessoas tenham velas de cera de abelha. Mas todas as outras versões dessa mesma profecia, revelada a outros místicos, eles falam apenas de uma vela abençoada. e na dela fala uma vela de cera de abelha. Daí existe uma questão a respeito disso, se é porque lá na França o castigo vai ser maior e lá precisa que seja de cera de abelha, ou se é para todos a cera de abelha, o que eu acho que não, ou se é para algum outro evento e houve algum problema de tradução, alguma coisa assim. Entendi. Agora, me dá aqui para perguntar, eu vi lá no seu Instagram, algumas pessoas perguntaram, eu mandei aqui, botei no telefone do meu filho, e vou ler para você, lá os comentários do seu mesmo, do seu perfil do Instagram, com os últimos posts que você fez. Aí a Vera perguntou, ela tinha essa dúvida, os três dias de trevas acontecerão dentro do período da Grande Tribulação, também conhecido como período de purificação, que será de três anos e meio, ou vai ser depois? Então, o período de castigo, o período da tribulação, entende-se tradicionalmente como durando sete anos. E na metade desse tempo, na metade desses sete anos, a situação fica pior. Então, existe um agravamento nos últimos três anos e meio desse período de castigo. E o ápice do castigo, o ponto final em que ele termina da forma mais grave é durante os três dias de trevas, que é o, digamos, durante esse período, Deus vai mandando vários pequenos castigos ou castigos prolongados para que as pessoas se convertam. Se ainda não for possível se converter, se as pessoas não se converterem com tudo isso, no final vem o castigo mais grave, que é o dos três dias de trevas. E daí, depois daquilo ali, o mundo é realmente purificado de todos os males atuais e vem um tempo de paz. Então, até a Paula apareceu aqui, boa noite de Paula, seja bem-vinda, e ela está perguntando se os demônios estarão espalhados. Isso até eu sei, vai, lógico. E vai, inclusive, fingir as vozes das pessoas que a gente conhece. Agora, fala você, que você que é o expert, mas isso a gente já mais ou menos já entende, né, Lucas, que nesses dias de tribulação de trevas a gente não pode abrir a porta para ninguém, vai chegar a pessoa com a voz da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, e às vezes é duro, porque a gente não pode abrir. Explica isso para a gente, por favor. Sim, as profecias que falam sobre os três dias de trevas, cada uma delas dá algumas partes da revelação e todas elas juntas acabam dando a revelação completa. Então, algumas falam que os demônios estarão visíveis e à solta, de uma forma visível mesmo, de uma forma como uma criatura horrenda, né, e que eles estarão atacando as pessoas que estiverem do lado de fora das casas durante esses três dias, que é o ápice do castigo. Outras profecias falam que as pessoas estarão se matando umas às outras, que as pessoas, elas estarão num cenário de guerra em que vai ter tiros, bombas, e outras também profecias. Algumas falam de todas essas coisas ao mesmo tempo, né, mas algumas falam de furacões, tempestades. Então, bom, nós podemos entender que vai ser tudo isso ao mesmo tempo, vai ser realmente um grande castigo, uma grande mortandade do lado de fora das casas, e que pode ser realmente, eu falei de pessoas sendo possuídas, demônios à solta, guerra, pode ser que seja tudo isso ao mesmo tempo, na mesma coisa, inclusive demônios postuindo pessoas que estarão matando umas às outras em uma guerra. A gente não sabe como exatamente vai se realizar, se em algum lugar vai ser de uma forma, outro lugar vai ser de outro, em outro lugar vai ser de outro, ou se em todas vai ser exatamente a mesma coisa. Mas nós sabemos desses elementos aí que sim estão para surgir nesses três dias. conforme o sonho que a Feira Nordestina teve, ela teve um sonho que a gente já, ela confirmou uma profecia, não sei se é de Carabandau, agora não me lembro, não quero confundir as pessoas, mas existe essa profecia de que naquele momento, antes de Jesus voltar, todos verão ao mesmo tempo a cruz no céu, e vai ser um momento de você, você será iluminado pelo Espírito Santo e você se arrependerá dos seus pecados, aquele até que você nem lembra, eu acredito assim, nós muitas vezes, até estava rezando hoje antes da nossa live, assim, quais são os meus pecados que eu não confessei, que eu não lembro, entendeu? Que eu quero lembrar para poder, não ficar devendo nada, ficar pouco tempo no purgatório. Então, esse sonho que a Feira Nordestina teve, Lucas, da cruz iluminada no céu que o anjo levou até lá, ela confirma a profecia anterior, eu não sei se de Garabandau, explique isso para a gente, por favor. Então, são mais, a profecia de Garabandau tem suas profecias, suas etapas proféticas ali na revelação, então tem a profecia de um fenômeno chamado aviso, um fenômeno chamado sinal, e um fenômeno chamado castigo. Os principais intérpretes vinculam o castigo com os três vias de trevas. Então, começa com o primeiro fenômeno que seria este aviso que é a iluminação das consciências, em que vinculado a algum fenômeno que vai aparecer no céu, todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo verão o estado da sua alma. Então, ali vai acontecer a iluminação das consciências junto a um fenômeno no céu que nós não sabemos qual é. Nós não sabemos se vai ser uma cruz, nós não sabemos se vai ser um asteroide, se vai ser uma aurora boreal, um arco-íris gigantesco, mas alguma coisa que nós já temos a pista que começa com a letra A vai acontecer ali junto com esse fenômeno da iluminação das consciências. Então, o mundo inteiro vai viver isso ao mesmo tempo. e depois vai vir um outro fenômeno que é o sinal, que é um grande milagre que vai acontecer ou em Garabandal especificamente, porque lá veio essa profecia de uma forma mais clara dizendo que lá iria acontecer, ou em todos os lugares onde Nossa Senhora apareceu vai acontecer esse mesmo fenômeno. E nós não sabemos o que é, mas nós temos algumas pistas e podemos entrar em algumas hipóteses. Nós sabemos que é algo que vai ser visível, mas não vai ser tocado. No Antigo Testamento é falado que no futuro quando viessem um grande castigo iria ter também colunas de fumaça e muitas profecias e muitos profetas não lembro se é no livro de Isaías, mas ali fala sobre colunas de fumaça. Colunas de fumaça que surgem do nada realmente são visíveis mas não são tocados. Então, pode ser que seja isso. Colunas como as do Antigo Testamento que acontecerão nos lugares onde Nossa Senhora apareceu como justamente um sinal de que chegou o tempo em que as pessoas devem ir para os refúgios e se preparar se esconder lá da grande perseguição que está por vir e no final então desse castigo vem os três dias de trevas em que todo mundo tem que ficar dentro de casa durante três dias porque do lado de fora vai acontecer aquele cenário que nós comentamos há pouco. A freira ela teve durante três vezes na vida dela três ocasiões em que durante três noites seguidas ou seja, três noites seguidas em um ano depois de alguns anos três noites seguidas de novo depois de alguns anos três noites seguidas de novo em que ela teve o mesmo sonho nessas nove nessas nove noites ela teve o mesmo sonho era um sonho com os três dias de trevas e ali ela via exatamente como iria acontecer como nós comentamos há pouco e depois que acabavam os três dias de trevas ela via as pessoas saindo de casa encontrando muitos corpos nas ruas e fazendo uma procissão toda a humanidade inclusive os anjos no céu ela via todos indo numa mesma direção e ela nunca viu no sonho o que acontecia depois mas mais recentemente no ano passado ela teve uma visão daí não foi em sonho foi acordada em que um anjo mostrou pra ela o que acontecia depois dos três dias de trevas então ela ia até o alto de uma montanha ela reconhecia ali as cidades que tinham sido devastadas durante os três dias de trevas e no alto da montanha o anjo falava pra ela olhar pro céu e no céu surgia então primeiro uma esfera amarela que as bordas ficavam vermelhas e pegava todo o horizonte toda a bálvada celeste era coberta por aquela esfera e do centro da esfera aparecia nosso senhor Jesus crucificado e ali ela via ele se ajoelhava e naquele momento que ela teve essa revelação ela viveu a iluminação das consciências nós viveremos a iluminação das consciências quando acontecer o aviso de Garabandal que é o primeiro fenômeno desses três que são anunciados mas ela viveu enquanto ela tinha uma visão daquilo que acontecia depois do terceiro não significa que nós teremos isso depois que acontecer o terceiro depois que acontecer os três dias de trevas nós sabemos que vamos viver isso antes ela viu enquanto ela teve essa revelação mas ela viu antecipadamente então existe essa confusão aí da cronologia é bom realmente deixar claro né travou queria pedir pra você Lucas antes da gente continuar pra você se apresentar de uma maneira mais profunda que você eu sei que você é professor e tudo mais e que as pessoas possam te seguir lá no Instagram e se elas quiserem participar do curso que você dá depois você coloca pra mim aí pra ele lucasgelazio é arroba lucasgelazio no Instagram se apresenta agora pra gente continuar falando por favor sim bom eu sou lucasgelazio de Porto Alegre minha formação é em design design visual e por isso que eu mesmo faço aquelas artes ali que sempre quando eu publico eu gosto de fazer alguma ilustração que mostre bem como é que eu imagino aquela cena eu também sempre pergunto ou pro padre Oliveira quando eu faço uma publicação sobre ele ou pra freira nordestina pergunto se foi mais ou menos assim e eles dizem é, foi bem parecido né então isso também ajuda as pessoas a entenderem como é que foi aquela visão que eles tiveram então eu fundei junto com outros amigos católicos o Centro Cultural São Miguel Arcanjo em que é realmente um grupo de estudos em que nós nos aprofundamos em várias questões de interesse católico e nós fundamos em 2018 as atividades começaram em 2019 nunca pararam e lá por 2020 teve uma ocasião em que eu conversei com uma das pessoas que tinha ido e eu falei olha eu estou estudando sobre profecias mas estudando por conta própria aqui nos meus estudos particulares e eu estou fazendo uma espécie de tabela com uma espécie de linha do tempo em que eu estou colocando aqui vários acontecimentos que se repetem nas profecias que eu estou estudando para fazer uma ordem cronológica e ficar mais fácil esse estudo e eu comecei a falar para ele sobre esses fenômenos que a gente comentou agora há pouco e ele falou nossa tem um padre aqui no Rio Grande do Sul que já me contou que recebe revelações também só que eu não posso dizer qual é o nome dele porque ele não me porque ele pediu para eu guardar segredo era um padre que eu tinha contato com esse amigo meu e daí eu falei para esse amigo não precisa me dizer quem é esse padre mas se ele se o padre quiser me passar as revelações que ele está recebendo isso pode me ajudar no meu estudo então pode conversar com ele para ver se ele ele aceita né então ele foi falar com o padre e o padre disse assim para ele passa para o Lucas então essa revelação aqui que era um poema profético que um anjo tinha ditado para ele e ele tinha escrito e daí ele me passou aquele poema que era bastante simbólico e eu fiz alguns comentários no whatsapp mesmo passei para aquele amigo os meus comentários ou interpreto de tal forma isso aqui me lembra tal profecia isso aqui me lembra tal passagem bíblica e daí esse amigo mandou para o padre o padre gostou dos meus comentários e falou para eu ir lá e então eu fui lá conheci o padre apresentei aquele estudo e o padre ele me disse nossa Lucas realmente eu tenho tido alguns fenômenos recebido algumas revelações que vão de acordo com esse teu estudo eu nunca mostrei para ninguém o meu caderninho onde eu faço as anotações mas a primeira vez que eu vou mostrar para alguém vai ser para ti ele abriu o armário pegou um caderninho e me mostrou lembra Lucas de tal trecho da tua apresentação eu também tive uma revelação falando disso lembra de tal outro trecho aqui eu tive também uma revelação com as mesmas expressões mesmas palavras aqui eu fiquei bastante impressionado e pedi para ele para eu ficar com uma cópia daquele caderninho e ele digitou tudo para mim eu até pedi para ele dar mais alguns detalhes algumas coisas ele aprofundou e então primeiro eu guardei aquilo ali para mim estudando lendo dividi com um grupo de estudos de Porto Alegre do Centro São Miguel com outro grupo lá de Brasília com quem eu tinha contato também e nós fomos acompanhando que tinha uma das profecias ali que tinha vários acontecimentos para acontecer em 2020 para 2021 para 2022 para 2023 para 2023 para 2024 passava rapidinho e em 2029 terminava e aquelas coisas que ele tinha dito para 2020 aconteceram para 2021 estavam acontecendo e eu falei nossa se acontecer tudo antes que isso aqui se torne público ninguém vai acreditar em mim depois então isso eu tenho que divulgar em algum lugar primeiro nós divulgamos no site de um amigo depois eu gravei uma aula no Centro São Miguel foi publicada no YouTube e depois eu comecei a publicar no meu próprio Instagram então começou a ter um alcance maior conforme as pessoas foram reparando que aquelas profecias continuavam se realizando lá por 2022 e em 2023 me trouxe um outro caso chegou até mim que como eu já tinha me tornado uma figura conhecida por conta dessas profecias do Padre Oliveira surgiu uma freira que entrou em contato comigo para dizer que também vivia alguns fenômenos que ela queria entender se eram de origem divina e eu falei não pode me contar eu posso tentar ajudar a senhora porque eu conheço quais são os critérios de discernimento oficiais da igreja já me aprofundei nisso já estudei alguns casos e eu posso ajudar a senhora com o seu então ela começou a me relatar ali alguns fenômenos que ela tinha vivido e eu comentei nossa, realmente isso daqui tem todos os critérios positivos para o discernimento de que sim é de origem divina e ela falou nossa, que bom então deixa eu te contar mais então ela começou a contar outros mais impressionantes ainda que os primeiros e eu falei nossa, mas isso daqui é a mensagem que é realmente para a humanidade inteira saber não são coisas apenas para ela acho que muita gente teria bons frutos ah sim quando eu falei quando eu tornei público o caso do padre eu não disse o nome dele eu encontrei ali um nome para usar no lugar do nome dele como padre Oliveira então eu estou preservando a identidade dele usando esse nome padre Oliveira e daí quando eu falei para ela que a gente tinha que publicar seria importante encontrar um nome para ela também ela falou não, a gente pode o senhor tu Lucas pode publicar mas eu não quero um nome então vamos pelo menos usar aqui uma figura de linguagem Freira Nordestina eu já não me lembro qual é exatamente o nome mas existe um nome técnico para esse tipo de figura de linguagem e ela tudo bem pode ser esse aí sim então eu comecei a divulgar também e eu tive muitas confirmações a respeito do caso dela porque ela disse algumas coisas particulares para mim algumas revelações que ela teve que eram dirigidas a mim e elas se realizaram e ela também teve uma revelação mais recentemente que envolveu os segredos que foram anunciados em Simbres que em Simbres eram dito que Nossa Senhora tinha três castigos para o Brasil mas ela falou mas ela preservou em segredo apenas as videntes ficaram sabendo e o padre que acompanhava os videntes só que todos eles morreram e nenhum e não foi divulgado qual era esse segredo quais eram esses três castigos e a Freira recebeu uma visita de Nossa Senhora das Graças que disse para ela quais eram os três segredos revelou para ela e ela disse a Freira com autorização do diretor espiritual me contou quais eram esses segredos e eu pensei nossa publiquei eu posso até ler daqui a pouco sim só que junto com esses três segredos veio uma introdução antes desses três segredos teve um acontecimento que foi uma visão da Freira dez anos antes em que ela viu o padre Pio desenterrando um baú num lugar que ela não conhecia e tirando do baú um rosário branco e tinha uma outra coisa que o padre Pio disse que seria entregue para ela no futuro mas não naquele momento e daí quando Nossa Senhora das Graças veio ela levou a Freira até aquele mesmo lugar pegou aquele mesmo baú e entregou para ela aquela outra coisa que o padre Pio não tinha entregado e era um papel manuscrito velho e obviamente era uma visão não tinha realmente um papel era uma visão que a Freira estava tendo enquanto rezava e daí Nossa Senhora levou até aquele lugar entregou aquele papel e disse aqui estão os segredos que eu trouxe para o Brasil fazendo referência a Simbres e ela contou cada segredo para a Freira e a Freira então me passou e eu antes de publicar eu pensei eu preciso falar sobre isso com a Ana Lígia Lira que é a maior autoridade a respeito desse assunto ela é a escritora de Simbres eu fiz uma live com o padre Francisco Amaral um mês alguns dias atrás e ele me contou que o mesmo sonho que a Freira Nordestina teve a Ana Lígia teve também ela disse o mesmo é exatamente isso a Ana Lígia é uma benção para nós também né é exatamente isso então quando eu recebi essa permissão de publicar os segredos eu pensei mas antes de publicar o segredo eu preciso contar isso para a Ana Lígia porque ela é a maior autoridade sobre esse assunto e eu quero ouvir o que ela tem a dizer sobre isso e se ela confirmar de alguma forma se ela der a aprovação ou acreditar como nesse sentido vai ser muito mais fácil que as demais pessoas acreditem então eu pedi para a Freira eu posso falar com a Ana Lígia sobre isso eu prometo que eu não vou ler toda essa história antes que a gente decida como divulgar eu só vou contar ali quais são os três segredos e a Freira disse tudo bem pode falar com a Ana Lígia e daí eu entrei em contato com a Ana Lígia a Ana Lígia ela falou assim vamos conversar Lucas só que daí ela não me respondeu mais e a gente não conseguia não conseguia fazer essa ligação até que a Freira entrou em contato comigo de novo e disse assim Lucas meu anjo da guarda disse que é que tu pode contar toda a história para a Ana Lígia opa então tá eu ia contar só os segredos eu vou contar a história inteira eu contei para a Ana Lígia então Ana Lígia dez anos atrás a Freira teve uma visão com o padre Pio desenterrando um baú e tal e agora esse baú conta quais são os segredos de Simbres e a Ana Lígia Lucas eu te confirmo isso porque uns três anos atrás eu tive um sonho exatamente assim em que algum idoso desenterrava o baú e esse baú tinha ali alguma coisa que eu não conseguia ver o que que era exatamente como no sonho da Ana Lígia e só que no meu sonho eu vi onde é que era essa cena exatamente como na visão da Freira só que no sonho da Ana Lígia ela viu que era em Simbres que estava sendo desenterrado o baú então assim uma visão de uma ficou totalmente assim completando os detalhes do sonho da outra a visão da Freira e o sonho da Ana Lígia então isso serviu como uma confirmação então as pessoas agora tem mais uma confirmação externa além da minha palavra É isso eu até quero depois trazer a Ana Lígia aqui também para falar conosco nessa live mas hoje eu quero ter umas pessoas me perguntando eu acho a Andréia Oliveira perguntou se os três dias de trevas serão nesse ano 2024 a gente não sabe ou sabe não sabe não, nós não sabemos quando serão mas a partir de uma das revelações do Padre Oliveira em que ele viu as coisas que aconteceriam de 2020 até 2029 ele viu que em 2024 a situação mundial ficaria muito pior nesse ano de agora a situação vai ficar muito pior e que isso vai se prolongar até 2029 em 2029 ele vê que vem um período de paz e as pessoas olhando para o alto ele viu isso em 2029 então essa dúvida que eu tenho eu queria te perguntar aproveitar essa oportunidade quando a nossa senhora fala para a gente procurar um refúgio nem todo mundo tem condições procurar um refúgio e sair de onde está para ir para outro lugar nem todo mundo tem e eu fico pensando assim quando as pessoas me perguntam eu falo bom ao mesmo tempo que a nossa senhora dá a profecia ela também diz para a gente não temer nós que estamos debaixo da mão de Deus seguindo os dez mandamentos com o nosso coração voltado para Deus para a gente não temer que ele estará conosco então Lucas as pessoas me perguntam eu vou correr para onde que refúgio é esse eu também não sei eu não sei nem para onde que eu vou também se eu vou para algum lugar se eu tenho para onde ir você tem como dar só uma orientação para a gente em relação a isso claro perfeito bom então sobre 2029 nós sabemos que vai ser essa virada do castigo para a paz e como nós sabemos que os três dias de trevas são o ápice do castigo e depois vem a paz nós podemos encaixar por conta disso os três dias de trevas então é a minha hipótese e por esse motivo e vários outros é de que será em 2029 a freira nordestina ela teve aquelas revelações sobre os três dias de trevas e ela via ali uma pessoa que ela conhece e essa pessoa estava com três filhos no sonho e ela quando teve o sonho pela primeira vez essa pessoa estava grávida do primeiro filho então depois ao longo desses anos que se passaram essa pessoa já teve os três filhos e os três filhos são exatamente como na visão na revelação só que falta cerca de cinco anos para que eles atinjam aquela idade que eles tinham na revelação ou seja a dela também as revelações da freira nordestina também nos levam a entender que os três dias de trevas serão em 2029 agora sobre os refúgios bom muitos lugares do mundo e do Brasil eu sei que já estão fazendo refúgios então existem pessoas que estão sendo inspiradas a fazer como é que estão fazendo estão arranjando algum terreno no campo longe das capitais e que ali estão construindo alguma uma ou mais casinhas um pequeno vilarejo poderia ser uma espécie de condomínio com uma horta e uma forma de criar sua própria comida né então quando puderem ali vão começar a criar galinhas ou vacas coisas assim para poder ter seu próprio alimento em algum momento em que a situação ficar muito difícil a perseguição ficar muito grande as obrigações legais de fazer coisas erradas se tornarem muito mais severas as pessoas poderão então correr para os refúgios onde elas conseguirão viver em paz de uma forma isolada quando chegar os três dias de trevas em qualquer lugar que as pessoas estiverem as pessoas terão que entrar dentro de casa fecharem as portas e janelas e acenderem uma vela abençoada se for uma vela de cera de abelha pode ser que a graça seja maior por ser um ato mais piedoso a cera de abelha ela tem um simbolismo mais piedoso porque é uma vela perfeitamente pura então ela remete a nosso senhor de uma forma mais perfeita né e ela é feita da cera da abelha a abelha que produz a cera é a abelha operária a abelha operária é a abelha que não se reproduz então também remete a virgindade daquela que fabricou a própria carne divina né nosso senhor Jesus Cristo então a vela ela tem essa analogia com o nosso senhor porque a vela se consome e nosso senhor se consumiu por nós então a vela mais pura ela tem uma riqueza maior em sentido de piedade em sentido de bênçãos e graças mas nosso senhor em todas as revelações que falam sobre as trilhas de trevas ou pelo menos na maioria fala vela abençoada então isso já deve bastar e as pessoas que estão fazendo esses refúgios elas estão tomando todos os cuidados para que em alguns lugares não vou dizer que em todos eu sei de um lugar que não é no Brasil que as pessoas estão sendo tão cautelosas que quando elas vão até o refúgio elas não levam nem celular elas vão exatamente assim para um refúgio que não vai ter nem luz elétrica para realmente ficar totalmente isolado e sem rastreamento mas em outros lugares as pessoas estão fazendo de outras formas e bom tem uma das profecias do padre Oliveira em que nossa senhora disse para ele que quando chegar o momento que as pessoas devem ir para o refúgio uma chama vai passar na frente das pessoas e uma chama uma chama uma luz um foguinho assim e essa luz que estiver passando como se fosse uma estrela guia só que não exatamente no céu mas uma luz vai passar e as pessoas que virem isso devem largar tudo que estão fazendo e acompanhar essa chama porque a chama vai levar até um refúgio isso lembra passagem esse eu não sabia esse eu não tinha nem escutado falar esse me interessa muito eu não tinha nem escutado falar porque então quando chegar esse momento que vai ter essa chama cada um vai ver a sua não é todo mundo ao mesmo tempo isso não cada um vai ver a sua que vai levar até algum refúgio e se a pessoa ela encontrar na verdade a chama em cima da própria cabeça é porque ela já está no refúgio então ela pode ficar onde está mas se for na frente é para seguir isso lembra muito aquelas passagens bíblicas que está em São Mateus eu acho que também está em São Lucas e São Marcos se eu bem me lembro ou talvez estejam em todos em São João também mas é uma passagem apocalíptica que com certeza está em São Mateus em que diz assim então quando vir desestabelecida a abominação da desolação no lugar santo quem estiver na Judéia fuja para as colinas quem estiver na cidade vá para o campo quem estiver no campo não volte para a cidade quem estiver no terraço da sua casa não desça para buscar as roupas então assim é dito largue tudo e vá acompanhe que vai levar até algum lugar seguro um refúgio fuja para as colinas fugir é refugio para um refúgio o refúgio é o lugar para onde se foge então me parece que essas passagens bíblicas estão falando sobre esse episódio então Lucas as pessoas tem duas coisas que elas ficam preocupadas eu também vi um livro ele vem Mateus 24 que fala sobre justamente Mateus 24 na evangelha de Mateus capítulo 24 que vão ter duas pessoas no campo uma vai desaparecer vão ter duas pessoas me perguntaram se nós a igreja católica acreditamos em arrebatamento o que seria exatamente esse Mateus 24 sim o arrebatamento na verdade ele é uma doutrina especialmente protestante os protestantes que falam muito sobre o arrebatamento mas existem algumas passagens bíblicas que falam de algumas coisas que poderiam ser interpretadas como o arrebatamento conforme os protestantes interpretam mas os católicos interpretam de outras formas então tem uma passagem que fala que em certo momento os anjos levarão as pessoas de todos os cantos do mundo até um mesmo lugar e isso os protestantes interpretam como sendo o arrebatamento que vai levar as pessoas flutuando no ar mas a partir da visão da freira nordestina nós podemos interpretar que na verdade esses anjos que vão levar até o lugar estarão naquela protestação depois dos três dias de trevas não necessariamente tirando as pessoas do chão como arrebatamento mas talvez no sentido espiritual ou realmente se precisa levar até um lugar onde precisa sei lá atravessar o oceano as pessoas não vão ter barcos e navios então talvez ali realmente os anjos façam isso agora nós não sabemos exatamente como vai ser o São Vicente Ferrer ele fala que sim que os anjos levarão as pessoas flutuando no ar até algum mesmo ponto em certo momento acho que ele fala que vai ser para o juízo ou para o retorno de nosso senhor o retorno de nosso senhor no juízo mas a partir dessas outras revelações privadas recentes nós podemos interpretar que isso pode ser não exatamente no juízo mas antes do juízo na manifestação da misericórdia que não é exatamente o fim o fim do mundo como se imagina não é exatamente a ressurreição geral o novo cérebro nova terra mas o fim do castigo o fim de um tempo um tempo de castigo e começa então um tempo de misericórdia tempo de paz e quero te falar duas coisas tem algumas pessoas aqui no chat falando vai dar tempo de me preparar eu vou ter tempo aí alguém respondeu vai não é agora vai dar muito tempo ninguém sabe disso por isso que eu digo eu dentro das minhas mídias sociais quando eu estou fazendo algum vídeo live alguma coisa gente alguém me perguntou se eu sou gripada eu não sei nem se é gripe eu comecei a ficar rouca ontem eu estou me sentindo muito bem só estou com a voz muito afetada mas estamos aqui firme o que eu costumo falar Lucas aí você me interrompe é assim as profecias estão aí as profecias passadas das Nossa Senhora desde que o mundo é mundo dos profetas desde que o mundo é mundo e hoje em dia nós temos também os nossos profetas atuais simples a gente tem Campinas com a Nossa Senhora da Lágrima da Lágrima da Coroa das Lágrimas nós temos o Padre Oliveira a Freira no Rodestina só que as pessoas estão comentando aqui que ainda vai ter muito tempo para se preparar ah não vai ser agora isso eu acho um grande engano das pessoas eu acho que tudo que nós estamos vivendo se eu estiver errado você fala tudo que nós estamos vivendo tudo que está acontecendo no mundo de uma maneira geral já é um grande alerta para você viver o dia de hoje como se fosse hoje que vai chegar a grande tribulação porque a gente não sabe o próprio Jesus diz na palavra no evangelho que nem ele sabe quando ele vai voltar gloriosamente que só o Pai é que sabe então se nem Jesus sabe como é que eu vou dizer que daqui a pouco eu vou ter tempo vou para a balada eu vou me divertir vou aproveitar a vida aqui porque eu não sei quando é assim não é assim eu acho que nós temos que viver o dia de hoje como se fosse um único eu quero viver os dez mandamentos eu quero estar em paz com a alma com o meu coração viver sem pecar o máximo possível fazer minha confissão semanalmente ou pelo menos duas vezes por mês quinzenalmente viver como se eu fosse morrer daqui a pouco e aí vou ter que contemplar o julgamento ou como se Jesus viesse daqui a pouco a gente não sabe exatamente as profecias vêm para nos preparar para nos alertar na minha opinião de que nós precisamos parar e ter uma mudança de atitude mudança de vida e mudança de comportamento você concorda com isso? mas é diferente disso perfeito perfeito na verdade assim as profecias elas não são reveladas somente para elas não são reveladas com a intenção de matar a nossa curiosidade Deus não revela as profecias para que as pessoas façam suas apostas eu aposto o que vai se realizar de uma forma e não de outra ou para que eu tenho o meu vidente favorito fulano tem o vidente dele vão ver qual que eu acerta mais não é um entretenimento as revelações elas são trazidas para que nós nos preparemos então se Deus está nos trazendo essas revelações agora é porque dá tempo para se preparar ele quer na verdade a nossa conversão ele na verdade não quer nem realizar essas profecias sobre o castigo porque ele quer que nós nos convertamos se nós nos convertermos ele não vai castigar foi assim com o Nínive ele anunciou o castigo em Nínive as pessoas converteram e ele não castigou a Nínive então nós temos que ter essa fé ninivita de que sim nós podemos nos converter nós podemos converter os nossos amigos nossos parentes e assim nós podemos então mitigar esse castigo diminuir ele ou justamente anular ele porque Deus pode justamente assim como fez no caso do Nínive pode fazer de novo pode simplesmente dizer eu não vou mais castigar o mundo ou essas profecias eu vou adiar para um outro tempo para uma outra geração porque essa geração de agora se converteu ele pode fazer isso ele tem esse poder e as pessoas se assustam muito quanto ao tempo quando elas pensam nas questões materiais será que eu vou ter tempo de comprar um terreno no interior construir uma casa achar alguém que já comprou dividir uma casa comigo só que o primeiro refúgio que as pessoas têm que ter refúgio do coração as pessoas têm que preparar o coração para receber ali Jesus para estar ali num lugar seguro porque ele mesmo quer se refugiar do nosso coração e se nós fizermos esse abrigo para ele um abrigo confortável para ele no nosso coração ele vai conseguir um abrigo confortável para nós ele vai nos ele vai nos consolar nas nossas lágrimas ele vai atender as nossas orações ele vai nos levar até um refúgio se nós não preparamos nada ele vai nos levar até um lugar onde já vai estar tudo pronto e se ele quer que nós façamos ele vai nos inspirar a fazer cada um vai ter uma missão vai ter gente que vai construir vai ter gente que vai financiar vai ter gente que vai divulgar vai ter gente que vai preservar a identidade a segurança do lugar e vai ter gente que vai chegar em última hora porque Deus levou até lá porque sabia que as pessoas iam receber ele com caridade então nós temos que estar primeiro preparados no nosso coração porque se nós não prepararmos nosso coração a nossa alma para esses dias se nós não estivermos preparados para esse período de tribulação então mesmo que nós construamos um refúgio alguma coisa vai acontecer e a gente vai perder ele não vai servir vai ter uma seca vai ter uma tempestade que vai destruir tudo porque nós nos preocupamos apenas com o que era material então primeiro lugar que nós nos preocupamos com aquilo que é espiritual exatamente como a senhora falou nós temos que buscar sempre os sacramentos e os sacramentais nos ajudam muito é bom ter em casa a água benta sal exorcizado medalha de São Bento medalha de Nossa Senhora das Lágrimas ou a própria Coroa das Lágrimas rezar o rosário todos os dias pode ser o terço a Coroa das Lágrimas é bem rapidinha também pode rezar todos os dias cerca de oito minutos para menos para rezar a Coroa das Lágrimas então tudo isso ajuda e também existem outros sacramentais que foram revelados justamente falar sobre isso porque desde que eu sigo você no Instagram gente Instagram é arroba Lucas Gelásio o que meu filho colocava você não apareceu que ainda tem muito comentário não chega entendeu o Instagram do Lucas é esse arroba Lucas Gelásio mas então Lucas desde que comecei a seguir você que eu estou fazendo tudo que as profecias falam porque eu acredito eu creio eu sinto no coração que é verdadeiro eu já rezava o rosário diariamente desde quando fui missionária da Canção Nova da comunidade de Canção Nova já ousava eu já adquiri o meu óleo do Bom Samaritano muita gente me pergunta para quê e teve algumas pessoas que disseram ah mas não pode vender o óleo teve uma uma polêmica eu queria aproveitar para explicar o seguinte é profético a profecia fala para ter o óleo do Bom Samaritano o padre Eduardo Lara inclusive fala também a irmã Zélia também diz e quando você compra o óleo ele é só um óleo um blended um óleo né bom para gripe para sei lá o que depois que você compra é que você tem que então pedir um padre para abençoar aí é que vira um sacramental então você não está comprando o sacramental você está comprando um óleo importante para ter para você usar diariamente e aí ele vai ser abençoado para virar o sacramental coloquei também o a medalha de São Pedro na porta da minha casa está lá na entrada da porta tem um crucifixo na porta da minha casa coloquei o sagrado coração de Jesus Imaculado coração de Maria aqui dentro da minha casa eu tenho as velas de cera já abençoadas eu uso o azeite de São José eu tenho a Nossa Senhora eu faço a minha movena então assim eu acho assim para quem é católico? ah isso é superstição? não isso não é não é isso? você também tem né está vendo? sim ah isso é superstição? não isso não é superstição nós estamos usando sacramentais que podem nos ajudar a manter a nos manter buscando a santidade buscando a conversão não é superstição não é o que vai salvar a gente não é o o terço salva eu acredito que salva sim ele salva por exemplo eu uso os capulares de Nossa Senhora esse aqui eu já uso há muitos anos a medalha de Nossa Senhora das Graças está aqui dentro de mim também às vezes não dá para usar tudo porque também fica estranho mas eu boto um aqui dentro um aqui fora um terço o meu anel é de São Bento está vendo? olha é a cruz sagrada é a oração de São Bento tudo exorcizado eu tenho sal exorcizado você também tem? sim medalha milagrosa é bom ter também escapulário eu também eu tenho sal exorcizado eu tenho água benta e muitas pessoas me perguntam eu quero aproveitar esse momento viu Lucas me dá licença para avisar as pessoas eu pedi para o Pedro botar aí a ajuda do céu eu costumo falar com a Silvana que mora lá no Rio de Janeiro muitas pessoas fazem os olhos os escapulares mas é importante que você procure uma família que faça rezando em oração em santidade só fazer para vender eu não concordo eu não divulgo a Silvana eu conheço eles fazem tudo em oração exatamente como tem que ser eles fazem um cenário na casa deles eles fazem tudo de acordo com a vontade de Deus então eu vou colocar aqui para vocês a Silvana quem quiser entrar em contato depois entra por favor eu estou pedindo para o meu filho botar aqui que tem tanto comentário graças a Deus aqui ajuda do céu olha o bom samaritano e tem aqui bom isso é uma coisa eu vou botar daqui a pouco quem vai aparecer aqui porque não aparece para mim é muito que não aparece você botou? não aparece e o meu filho botou aqui mas não aparece vai aparecer daqui a pouquinho e eu queria falar outra coisa Lucas que as pessoas estão me perguntando e eu também tive muita dúvida em relação a isso é sobre guardar estocar alimento travou para você? não não para mim não travou aparece o seu filho responda já Silvana está acompanhando a gente faz você por favor no seu comentário como entrar em contato com você que não aparece com o meu filho é Silvana Silvana por favor agora me fala eu tenho essa dúvida porque eu comecei a seguir umas pessoas no Instagram não no Youtube explicando e ensinando como armazenar grãos e água eu quase enlouqueci aí pensei assim ai meu Deus do céu como é que eu vou fazer agora para estocar alimento e água e sei lá mais o que daí eu pensei assim comigo não se chegar a hora que eu vou fazer eu prefiro morrer mesmo vou ficar ali fazendo jejum até morrer e vou para o céu porque eu não quero ou para o purgatório pouco tempo então me ajuda aí você que estuda você que está mais centrado nessas nessas profecias nessa nessa história toda que nós estamos vivendo é importante tem como fazer isso? sim bom estocar alimentos é algo que mesmo que não tivesse profecia se nós víssemos uma situação de crise como um grande conflito ou um cenário de guerra civil qualquer coisa nesse sentido já seria bom fazer mesmo não tendo profecia nós como nós estamos tendo profecias que nos indicam que vai ter períodos de fome e de escassez então sim vale a pena nós termos os nossos os nossos próprios estoques domésticos né então assim o que eu também conheço esses canais acho que um bem interessante é o sobrevivencialismo né que eles falam exatamente sobre esse tipo de assunto mas o que eu poderia indicar é primeiro o que parece que vai acontecer é uma coisa mais terrível provavelmente na Europa né porque ou no Oriente provavelmente para o lado de lá a situação vai ficar pior e depois vai chegar no Brasil algum resultado desses conflitos agora pode ser que não pode ser que no Brasil venha antes mas eu acho que não como Nossa Senhora falou naqueles três sobre aqueles três segredos dos três castigos de símbres anunciados previamente em símbres para o Brasil e ali ela falou sobre um período de guerra e ela falou também de fome e é acho que é fome e escassez né então dá para entender que sim vai acontecer isso no Brasil para já pode ser esse ano pode ser ano que vem eu acho que pode ser esse ano mesmo então tenhamos em casa apenas uma sugestão minha o equivalente a cerca de três meses de consumo de consumo básico então comida que dê para três meses itens de higiene para três meses se não for necessário usar ao final deste mês consumam e depois comprem mais um mês passou mais um mês consumam esse mês e compram para mais um mês tenham sempre guardado em casa três meses e além disso tenham também em casa um radinho de pilha porque se começar a faltar luz por conta de conflitos e coisas assim se começar a faltar luz bom primeiro dia segundo dia todo mundo vai lidar bem talvez um desconforto na hora de talvez tomar banho alguma coisa assim né sem internet sem notícias do mundo mas depois de uma semana duas semanas e se continuar assim vai ter provavelmente muitas invasões muitos bandidos vão começar a invadir casas estabelecimentos e não vai estar muito seguro então para saber se está seguro ou não se é possível sair de casa ou não se a sua região está tranquila ou não é bom ter radinho de pilha porque sem luz o radinho ainda vai funcionar porque ele vai ser a pilha né e assim nós vamos ter informações sobre o que vai estar acontecendo do lado de fora então eu daria essas sugestões mas isso são sugestões apenas pode ser que nem seja necessário se nós rezarmos bastante nenhum castigo vai chegar eu acho assim tem muita gente falando que não vai ter condições não ter condições financeiras de estocar eu acho que nesse momento a gente tem então que fazer assim é é rezar pedir o Espírito Santo para iluminar a gente quem puder estocar vai estocar e vai dividir com quem não tem eu acredito nisso e que nem igual a Alfredo que viu teve aquele sonho que ela entrou no lugar tava todo mundo junto reunido aquele é outra coisa do banquete né da comida é outra coisa não é aquela é outra coisa não é outra coisa mas mesmo assim quem estocar vai conseguir ajudar quem não pode quem não pode vai ter uma ajuda do céu porque assim como caiu lá no céu no deserto para alimentar o povo que estava andando no deserto vai cair para ver para a pessoa que não tem condições eu acredito nisso eu acredito muito nisso e aí Deus provê fala desculpa Deus vai nos prover então as pessoas que estão muito preocupadas tenham mais confiança em Deus que se vocês não forem capazes ou por condições financeiras ou por questão de organização de organizar um estoque assim Deus vai trazer alguma alma caridosa para ajudar vocês nessa hora então apenas rezem bastante confiem em Deus façam sua parte se não for possível Deus tem outro plano então confiem nele confiem também na caridade dos demais às vezes justamente o que Deus quer de nós é que nós sejamos humildes a ponto de aceitar a caridade dos outros às vezes ele quer que nós sejamos caridosos com os outros mas ele não quer que todos sejam as pessoas que dão eles querem que algumas pessoas sejam as pessoas que pedem porque daí as pessoas algumas pessoas vão exercitar a caridade e outras pessoas vão exercitar a humildade tem umas perguntas aqui mas quem mora em apartamento como é que vai ser os três dias de estreia é tudo a mesma coisa não sei a resposta para isso é difícil mesmo sobre apartamento eu não sei porque o que dizem é para fechar a porta de casa janelas e tudo mais claro fazendo isso a gente atende o pedido mas será que todas as janelas e portas são da casa ou do cômodo o apartamento é um cômodo de uma casa que é o prédio será que o apartamento está para o prédio como o cômodo está para a casa aí que está realmente tem várias questões que a gente não tem a resposta mas eu posso se eu tiver a resposta para isso algum dia eu divulgo é isso que a gente está falando nós estamos aqui para orientar o seguinte tudo isso nós estamos estudando o Lucas está estudando eu estou ouvindo e acompanhando o Lucas Gelasio nas mídias para poder entender como me preparar assim como acompanho a Análise Lira e assim como acompanho os padres Francisco Amaral e tudo mais o Alê Machado também é uma pessoa que está que está sempre alertando a gente e tem feito muito sobre sobre as as profecias para a gente poder se entender agora o mais importante é que as pessoas não fiquem como a nossa senhora sempre fala não é para ter medo não é para gerar pânico é para você se preparar como o Lucas falou a sua alma o seu coração para você estar bem estar em paz está leve que isso tudo Deus vai providenciar Deus é o Deus todo poderoso é o único é o todo poderoso então quer dizer ele vai poder todas as coisas então não é para ficar ai não tenho dinheiro ai não vou poder fazer ai não vou poder estocar não faça a sua parte que é a sua fortaleza espiritual é você ter uma atitude cristã católica você se confessar você está em paz é pedir o Espírito Santo para te rever e te iluminar o que é que falta mais para você buscar a sua santidade e a sua conversão diária que é o mais importante não é isso? tem um pessoal falando que está estocando muitas coisas já falei já falei que não precisa a mesma coisa perguntando a mesma coisa é está certo e quando o Lucas o óleo sobaritano para o Pado Oliveira estou impressionado para o Pado Oliveira também ele também que teve a profecia de falar do escapulário do óleo e também da medalha de São Bento não de São Bento na porta isso nossa senhora de Fátima fez uma locução anterior para ele em que ela falou sobre todos esses sacramentais ela foi citando e isso quando ela citou o óleo do bom samaritano foi porque ele estava com algum receio se era legítimo abençoar quando alguém trazia um óleo do bom samaritano para ele e o que nossa senhora disse para ele foi que ele não precisava ter medo que ele não precisava se preocupar com isso que era assim bom que ele abençoasse os óleos do bom samaritano então ele começou a abençoar porque assim muita gente tem esse tipo de receio quanto às revelações privadas que ainda não tiveram alguma aprovação eclesiástica mais alta por exemplo a do bom samaritano eu não sei se teve aprovação eclesiástica ainda eu sei que a vidente Luzir Maria de Bonilha que teve essa revelação ela teve a aprovação de todos os textos dela até tal data e o óleo do bom samaritano já tinha sido citado mas não sei se já tinha sido revelado passo a passo então eu não me lembro se ele foi aprovado junto com o texto que foi aprovado ou não mas a questão é que nós podemos sim usar os sacramentais mesmo ainda antes da aprovação porque parte dos critérios das aprovações das revelações é se está tendo bons frutos ou não então significa que nós podemos usar e o nosso testemunho se deu bom fruto vai ajudar a igreja na hora da aprovação não significa que nós só podemos fazer aquilo que a igreja aprovou não a igreja ela não exige isso na verdade ela permite que nós usemos aquilo que foi revelado antes da sua aprovação porque ela vai investigar os frutos porque se ele vem de Deus tem bons frutos e vendo os frutos ela vai aprovar para que mais pessoas tenham acesso àquela revelação e é assim que funciona com os sacramentais muitas pessoas também tem certo receio ah mas o azeite de São José tem um passo a passo tem que rezar tais dias diante de uma imagem de São José isso parece uma macumba isso parece uma magia um feitiço qualquer coisa assim as pessoas podem pensar parece uma superstição mas isso faz parte também dos rituais dos sacramentais tem muitos sacramentais que também tem o seu passo a passo por exemplo aqui no Brasil existe um sacramental muito conhecido que é a pílula pílula do Frei Galvão e a pílula do Frei Galvão também tem ali o passo a passo tem que escrever tal coisa no papel tem que abençoar tem que enrolar tem que rezar durante uma novena três dias um dia para uma pílula outro dia para outra pílula outro dia para outra pílula um dia sim um dia não completando os nove dias ali então não é errado está na tradição católica refazer os passo a passo dos sacramentais os sacramentais que tem um passo a passo para serem confeccionados ou serem usados e isso está na tradição da igreja o exemplo é aqui no Brasil a pílula do Frei Galvão que é aprovada pela igreja e é muito famoso está muita gente aqui me perguntando não está entrando o olha a pílula do Frei Galvão curou o esposo de uma pessoa também está vendo curou um tio meu um amigo meu também você sabe alguma coisa só para a gente terminar agora agora é uma é uma pergunta minha como é que a gente faz tem que fazer a renovação da consagração da Nossa Senhora todo ano Lucas não na verdade a consagração da Nossa Senhora ela é é feita uma vez né mas sugere-se o autor do tratado que é o São Luís Maria Guignol de Monfort ele sugere que seja renovada todos os anos ou sempre que a pessoa quiser renovar então pode renovar da forma longa pode renovar da forma curta né existem orações para renovação diária se a pessoa quiser renovar diariamente mas se a pessoa quiser fazer todo o passo a passo que ele ensina isso com certeza vai trazer boas graças né todos esses sacramentais e fórmulas por exemplo de consagração tudo isso daí não é sacramento o sacramento tem uma fórmula fixa e imutável e se mudar a essência daquilo ali o sacramento não é válido mas todo o resto ele vem de acordo com a piedade das pessoas então se a pessoa ela se equivoca de alguma forma ou ela não tem tempo de fazer inteiro faz da forma curta mas ela faz com muita piedade Deus vai mandar muitas graças ali se a pessoa fizer da forma mais completa possível mas fizer sem tal com o coração ali as graças podem ser menores do que da pessoa que dedicou menos mas estava com maior fervor então os sacramentais dependem muito da nossa disposição e é dali que vai vir os benefícios Deus vai mandar as graças de acordo com a nossa piedade o nosso fervor a nossa fé em Deus naquele momento de usar esses recursos eu vou publicar aqui agora o que estão me pedindo vou tentar fazer é só escrever aqui meu filho Silvano que eu escrevo devagar é melhor você falar você fala não pessoal quer que escreva só um minutinho por favor claro só um minutinho enquanto isso eu quero que você vá falando por favor o que você quer divulgar do seu curso ah sim 99 você é mais rápido do que 300 eu tenho um site o meu site é lucasgelazio.com e nesse site tem ali o link para os meus cursos eu lancei um curso exatamente sobre esse tema da live sobre profecias sobre as revelações que falam sobre esse grande castigo então eu chamei de as profecias católicas para o fim dos tempos em que eu aprofundo cada um desses assuntos cada um desses detalhes ali sobre a linha cronológica dos castigos eu também fiz uma linha cronológica das aparições de Nossa Senhora desde o início até os dias de hoje comentando várias delas e dando os detalhes das revelações naquelas que tiveram revelações e nesse curso eu coloquei a versão final ou a versão atual do meu estudo sobre as profecias que eu havia apresentado ao padre Oliveira em 2020 então aquele estudo em 2020 foi transformado nesse curso atualmente aquilo que fez com que o padre tivesse confiança em mim agora está disponível para todo mundo que quiser estudar e se aprofundar nesse assunto é online é um curso online é um curso online então a pessoa que acessar hoje já vai ter acesso ali a todas as gravações das aulas eu também lancei recentemente um outro curso que é para ajudar as pessoas que estão entrando em contato comigo e que estão apresentando sempre um mesmo problema que é o dos filhos que não estão se tornando católicos ou que estão crescendo e se afastando da fé ou as próprias pessoas que têm dificuldade para crescer na fé que volta e meia tem algum problema no trabalho eu escondo a minha fé eu tenho vergonha de não sei fazer o sinal da cruz na frente da igreja de demonstrar minha fé em público ou várias pessoas que têm esse tipo de dificuldade então eu lancei um curso para tocar nesse assunto porque há tanta dificuldade para prosseguir na fé ou em algumas pessoas ou talvez nos filhos de algumas pessoas então é um curso focado nisso e o nome do curso é defenda a sua mente contra manipulação demoníaca porque eu estou elencando neste curso várias estratégias usadas pelos inimigos da fé para afastar as pessoas da fé então eles usam várias estratégias de psicologia de debates de retórica usam várias estratégias até mesmo de questões de artes e músicas e filmes e entretenimentos para tirar a fé das pessoas então eu elenquei várias dessas estratégias de manipulação e como se defender contra cada uma dessas manipulações para preservar a própria fé e preservar a fé dos filhos também então quem quiser ser meu aluno tem esses dois cursos e os dois são online é só se inscrever no meu site tem o link dos dois e no meu canal do Instagram no meu Instagram Lucas Gelásio ali no link da bio também tem acesso a todos esses links está bem acessível para quem quiser vou deixar a live salvada salva aqui salvada salva e vou colocar depois de buscar direitinho embaixo na descrição o seu Instagram e tudo mais e o site só para finalizar umas pessoas me perguntaram se tem alguma outra profecia do Bado Oliveira que você ainda não divulgou que a gente pode esperar mais então no ano passado ele viveu um fenômeno que foi a iluminação da consciência antecipadamente junto com alguma outra coisa que aconteceu ali ele e o diretor espiritual dele só me autorizaram que eu publicasse o fenômeno da iluminação da consciência e não o contexto e depois em dezembro ele teve uma revelação em formato de locução interior detada por Nossa Senhora de Guadalupe no dia de Nossa Senhora de Guadalupe que é dia 12 dia 12 de dezembro ele teve ali a revelação e essa ainda não foi publicada porque eu ainda não recebi autorização do diretor espiritual dele que é aquilo que ele está esperando para que possa ser divulgada ou divulgada inteira ou divulgada em parte e como eu respeito inclusive eu admiro que ele obedeça ao seu diretor espiritual então eu também estou preservando essa informação tá ótimo Lucas vamos encerrar então já tem uma hora que nós estamos aqui e estou tentando estou tentando aqui ler algumas das perguntas mas tem umas coisas aqui que não é a hora para isso a gente vai fazer uma outra live depois vai ser um prazer assunto não falta né aqui não é também tem gente que não sabe como é que faz a consagração a Nossa Senhora mas aí não dá para saber o curso do Lucas é no site dele gente é no meu site tem o link para o curso a plataforma é Kiwify mas no meu site tem os links para o curso e também vocês podem pelo Instagram dele né que eu estou colocando aqui também tem chegando gente agora tem gente chegando aqui agora querendo saber o que nós estamos falando agora vou deixar salvo volta tudo de novo e eu me deixo início com muita atenção divulgue e compartilhe e vai tirando suas dúvidas se você quiser o que a gente pode fazer de repente 15, 15 dias e aí quais são as novidades o que a gente faz o que você acha seria um prazer eu adoraria ótimo vamos combinar que as pessoas estão gostando deem seus likes deem like por favor eu estou me lembrando aqui que essa parte eu não lembro divulgue e compartilhe então eu vou voltar daqui a pouquinho a gente já vai terminar e colocar o seu Instagram de novo o seu site é lucasgelajo.com.br é .com .com lucasgelajo.com tá gente vai lá no Instagram dele entra em contato sigam o Lucas que vocês vão saber tem muita coisa acontecendo e vocês vão estar mais interagindo com isso então Lucas olha muito obrigada meu querido Deus te abençoe muito daqui uns 15 dias a gente volta então tá bom quem sabe com uma voz melhor Deus te abençoe também abençoe todos que estão assistindo espero que tenham bons frutos obrigada fica com Deus Deus te abençoe tchau tchau gente obrigada Deus te abençoe vocês também e até a próxima semana que vem não sei onde que vai ser eu vou avisar que bom que a Dani gostou todo mundo gostou muito obrigada as pessoas estão dizendo que maravilha que foi a live abençoando você Lucas e eu também que bom obrigada então é isso a gente está encerrando Deus abençoe a todos vocês mantenham-se orando rezando e buscando a conversão tchau tchau